Amanheceu. Aí o peão pula da cama, pula da rede, pula do chão lá onde tá dormindo, né? Põe a traia e já se levanta pra continuar tocando a boiada. E o boi também que tá deitado já vai se levantando, porque ele entende também. Ele já sabe. Já sabe. Fala mais perto, fala mais perto. Aí ele já entende também, já vai levantando, chacoalhando a orelha. O boi já tá acostumado, ele já sabe o que vai acontecer, então ele acompanha o toque. Sei. E a vaca não precisa nem o boi falar, levanta a vaca e ela levanta também, né? Não, aquela já tá na frente, né? Já tá na frente. A vaca já vai lá na frente, já fez o café, já tá tudo pronto. Já tirou o leite. O segundo toque, qual é? É, aí durante a caminhada, durante a caminhada pode acontecer de um boi sair da televisão. Ou estourar alguma coisa. Então você dá um repique pra avisar o pessoal a ficar atento. Pra avisar aos peões. Mais ou menos assim. Aos peões que o boi fugiu. O estouro da boiada. E realmente esse toque picado, repetitivo aí, é quase mostrando que o boi saiu no pinote, né? Exatamente. Então todo mundo já fica esperto. Porque você sabe o alcance que dá um berrante na estrada. Vai longe. Ele vai bem longe. Então o ponteiro lá na frente avisa o culateiro lá atrás e os laterais. O da frente é o ponteiro. O da frente é o ponteiro. O que tá lá atrás é o culateiro. É, o culateiro. Tem tudo a ver, né? Exatamente. É, que ele fica na culatra, né? A espingarda não tem o culatra. Puxa esse microfone que eu não tô vendo. Então o culateiro fica na culatra. E o berrante fica na mão do ponteiro. Certo. O ponteiro que sabe que a hora de chegar, a hora de parar, o que que tá acontecendo é sempre o ponteiro que avisa tudo. Ele que sabe o que vai acontecer. Certo. O terceiro toque? Aí é a hora do ramo. Ah, a hora do ramo. Aí é a hora de parar. Porque o ponteiro vem pro chão da boiada e ele já viu que o carroção, os cozinheiros já tá lá na frente. Os cozinheiros vão bem adiante, encontram um lugar arborizado, já preparam ali o... Já tá com a queima do alho pronta. Ah, exatamente. Preparam ali o fogo de chão. Exatamente. Tem um arroz carreteiro. Arroz carreteiro. Faz a queima do alho. É uma carne seca ali, uma carne só, aquela coisa ali. Então aí a gente chega pra ele e fazemos assim. E avisa que o ramo tá pronto. Que é esse toque aí, o terceiro. Vamos ver. Quando você deu o primeiro repique aí, deu a impressão que não foi pelo berrante. É uma corneta. É uma corneta, exatamente. Aí depois você deu um repique mais grave, que significou, no meu entender aqui, o ronco do bucho do negro mesmo, a estripa do campo, né? É a fome, né? É o rancho. É o banco. Dá o toque de corneta que é pra ele avisar mais longe. Entendi. Então é fácil memorizar. Você sente até a barriga roncar, né? É a fome. É, Alex. Alex tá reclamando aí que tá com fome. O quarto agora. É, aí depois, você já saiu, aí você tem o estradão, que é a hora que tá caminhando. Certo? Então é aquele que o ponteiro realmente vai puxando a boiada. Puxa a boiada, avisa pros penhões que... É, ele tá porque a boiada tá caminhando normal. Pra caminhar normal. Então ela é essa. Vamos lá, o quarto toque. É, ele tá com fome, né? O quarto toque. É, ele tá com fome. É, ele tá com fome. Não é, ele tá com fome. É, ele tá com fome. Rapaz, o cara ficou sem fôlego Eu pensei que tinha alguém sobrou Esse aí é o O que a boiada está caminhando Normal Esse é o mais bonito, né? Exato, é o que é o calmo Eu estou aqui que está tudo certo Está dando certo Mas esse, se você prestar atenção Até arrepia, né? E acho que o boi também se arrepia E aí ele fica bem tranquilo Ele olha para a vaca assim Vamos nessa Eu estou bem zen E a vaca vai pronta, né? É, e na realidade É isso aí Tem mais um? Aí depois você pode fazer um floreado Você pode inventar qualquer coisa O floreado que é o Do tiririca, da florentina Exatamente, você pode inventar qualquer coisa Você pode chegar e fazer Você já tocou quatro vezes, né? Quatro Agora o quinto Aí o boi vira para a vaca e fala Carnaval, meu Aí virou uma vaca e jata Beleza É isso O Serjão que Você acompanha sempre o Sérgio Reis Nos shows dele lá na região É, sim, quando ele está na região de Campinas A gente vai lá E eu já toquei com ele em cima lá Já discutamos até para ver quem toca mais longe Mas não tem jeito Com o Sérgio Reis não dá para tocar Ele toca muito comprido, né? É E a gente se toca Eu cantei com ele E sempre que ele está na região de Campinas É só chegar lá A gente sobe com ele para tocar E A última vez, inclusive Ele deixou eu tocando É Porque É, o pessoal lá já é tudo conhecido E a gente Eu acho que eu toco mais ou menos Ele deixou eu tocando Deixou, né? Ele permitiu Ele permitiu Então quando estamos lá para a região A gente vai lá É só subir lá e vamos tocar juntos Até, inclusive Não sei porquê Ele pediu para ele fazer um exame de DNA Para ver se entre um irmão Ih, rapaz Não é mais Acho que não é, não Não, mas está tudo certo A gente vai continuar o papo Porque tem gente na linha agora Vamos saber quem Alô, boa tarde